Amigos ouvintes, depois da grande repercussão, infelizmente daquela matéria que novamente o Brasil se voltou a cascabel e entre as preocupações com a concorrência do contrato o lixo, tivemos outro fato curioso aqui do estado do Paraná, que foi as verbas recisórias que os parlamentares têm direito. Não são verbas recisórias, são de ressarcimentos. Como, por exemplo, o deputado sai, ele reúne a companheirada, vai fazer campanha, vai ao restaurante, paga a conta, tira a nota e o parlamento paga, vírgula. Nós pagamos, nós, nós pagamos. O deputado tem uma casa aqui, uma em Brasília, o Curitiba, e quando está em Brasília, tem auxílio moradia, nós pagamos. O parlamentar, que tem alguns mandatos, que pode acumular de prefeito, de deputado, se aposenta e tem direito a receber a aposentadoria no exercício do mandato. O deputado, senador, que foi governador do estado, tem direito à aposentadoria e o direito de senador com o salário e pode acumular o salário com a aposentadoria. Isso é uma vergonha. Quando em parlamentos, eles moram em kitinetes, vão para o trabalho a pé, outros de bicicleta, em países desenvolvidos. Aqui o deputado não paga nada, é gráfica, é táxi aéreo. Você sabia que o deputado, se fretar um táxi aéreo, ele é ressarcido? Os senhores sabiam disso? Os senhores sabiam que tudo que ele utilizar de alimentação ou transporte, ele é ressarcido? Na boca do caixa? Vocês viram o que aconteceu aqui no Paraná e eu fui pesquisar. E aí, senhoras e senhores ouvintes, eu encontrei nas prateleiras da política brasileira, lá em Poerado, ainda uma grande dose de decência, uma dose cavalar de decência pública, de educação moral e cívica, mas acima de tudo cristã, de um político da minha terra, de um político pé vermelho, de um político do Paraná. E eu tenho que contar isso para os senhores? Isso está nos portais, nas transparências, para vocês acompanharem. Da alegria que eu tenho em dizer que o Paraná, mais uma vez, dá exemplo. E que medíocre é o homem que tem vergonha dos grandes homens. Nós temos que divulgar as notícias boas, não simplesmente essa farra com dinheiro público, essa roubalheira, essa usina de propinas, essa política do tomalada cá, o mercantilismo, o balcão de negócios, que hoje, infelizmente, está institucionalizado nesse país, e nós não podemos concordar com isso, nós não podemos perder o poder da indignação. E fui lá ver. Álvaro Dias, senador do Paraná, senhoras e senhores ouvintes, ele não aceita ressarcimento das suas despesas. Ele abre mão, em média, de 15 mil reais que teria de direito, porque todos os senhores senadores, os deputados, têm por lei que eles mesmos aprovaram esses direitos, de chegar a receber na boca do caixa. Ele abre mão de 15 mil, aproximadamente, mês. Ele abre mão de 5 mil e 500 reais de auxílio à moradia. Já pensou aonde poderia morar Álvaro Dias? Ou outros parlamentares que lá moram, com aluguel de 15 mil, digo eu, de 5 mil e 500 reais? O cidador do Paraná, ele mora num hotel, às suas custas. Num hotel na capital da República, às suas custas. E fui mais fundo, procurando algumas outras observações, e cheguei a um fato que salta os olhos. Porque, aproximadamente, 30 anos, há 26 anos atrás, o senhor ex-governador do Paraná, Álvaro Dias, abri mão da aposentadoria como ex-governador do Estado do Paraná. Ele não aceitou receber o que Requião recebe, do que a viúva do Richa recebe, do que o Mário Pereira recebe, Pessuti recebe, bom, os ex-governadores e vices que lá estiveram no exercício, quando os governadores renunciaram para serem candidatos. E fiz as contas que chega a mais de 10 milhões e meio que ele abriu mão ao povo do Paraná, só dessa aposentadoria, que ele, por lei, também tem direito. E, entre outros benefícios que esse homem teria com o agente político, eu cheguei à conclusão de que Álvaro Dias abre mão, não que fosse propina, desvio, benefício próprio, que fosse fora da lei, não, nada disso. Ele abre mão, por consciência, até por honradez, de mais de 50 mil reais por mês. De direito. Ele abre mão de mais de 50 mil reais por mês, gente. E ninguém divulga. Talvez porque não dá repercussão, porque se fosse que Álvaro Dias tivesse duplicidade em salários, aposentadoria, mais salário de senador, Álvaro Dias teve uma restituição de mais de 15 mil esse mês, Álvaro Dias faltou no Congresso, Álvaro Dias usou um táxi aéreo, daí sim viraria notícia agora. Quando o senador da República do Paraná abre mão de tudo isso, não tem espaço. Nós temos que maximizar as coisas boas. E temos que dar o espaço de fato e de direito para as notícias desairosas para contar a opinião pública que esses bandidos continuam lesando, lesando por dentro e por fora os cofres da nação brasileira. Por isso faço esse registro hoje em homenagem a todos aqueles senhoras e senhores ouvintes que ainda podem colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Como é o caso de Álvaro Dias, que não tem medo de ser acordado às seis horas da manhã pela Polícia Federal. CBN Cascavel em pauta os principais assuntos de interesse dos moradores da nossa cidade e da região. Reportagens, entrevistas e análises sobre política, economia, segurança, saúde, cultura e esporte. CBN Cascavel Apresentação Vão Dormir A CIDADEIRA